Venho do estado do Acre, um estado que é produtor e que precisa muito do apoio da Câmara Federal de recursos. Um estado pobre que vai depender muito das emendas parlamentares. E eu, como deputado federal, irei direcionar muitas emendas para que a gente possa produzir de forma sustentável, assim gerando emprego e renda para a nossa região.